Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher A amiga do que é abusada É viado, cê tá ligado que tem várias abusada que mente né mano Aí fazendo a mesclagem cê tá ligado o que que dá né Boa ideia mano, cê juntar os nomes fica maneiro Tipo mente abusada? Não né não Abusada mente Abusada Tem que representar, se consertar Sem data, sem data, sem data, sem data, sem data Uoooh menina louca, vou chamando suas amiga Vai! Senta rabetónia Senta rabetona O slides Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.